Você que gosta e acompanha o nosso trabalho, para não esquecer, já deixe seu like quando o vídeo começar. Contamos com esse seu simples gesto. Tenha um bom vídeo! Quando criança, Kristen Green tornou-se obcecada por contos de fadas. Frequentemente, ela fantasiava em se tornar uma princesa quando crescesse. Com o tempo, seus objetivos mudaram, mas Kristen ainda sonhava com um casamento de conto de fadas, completo com seu próprio príncipe encantado. Já adulta, ela encontrou seu príncipe em Chris Howe e, após três anos de namoro, o feliz casal ficou noivo. Antes que eles percebessem, o dia da cerimônia chegou. No entanto, não saiu como planejado. Kristen não tinha ideia de que seu pai, Bob, também sonhava com seu casamento desde seus dias de menina. Então, após o anúncio do noivado, ele começou a planejar a maior surpresa do casamento, sem contar a ninguém, nem mesmo ao futuro marido de sua filha. Em breve, o pai da noiva surpreenderia a todos com seu convidado que não havia sido chamado para a cerimônia. Como a maioria das meninas, Kristen era fanática por contos de fadas e filmes da Disney. Antes que ela pudesse realmente entender o papel de uma princesa, Kristen começou a sonhar acordada, com uma vida de conto de fadas, cheia de tiaras e um príncipe encantado. No entanto, em pouco tempo, ela cresceu e seus sonhos se tornaram um pouco mais realistas. Depois de se formar na faculdade, Kristen se tornou uma adulta trabalhadora. Primeiro, ela se tornou uma corretora de imóveis de sucesso em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Depois, começou a ajudar meninas pequenas, como um dia ela já foi, trabalhando em uma fundação, que se dedica a enriquecer a vida das crianças pequenas, através do poder da educação. Ainda assim, mesmo depois de crescer, ela nunca parou de procurar o parceiro perfeito. Além disso, embora Kristen tivesse alcançado o sucesso em uma idade jovem, ela ainda estava procurando o homem certo para compartilhar com ela o resto de sua vida. Então, em uma noite de inverno, o cupido jogou suas flechas e reuniu duas pessoas incríveis. Quando Kristen conheceu Chris Rowe, através de um amigo, faíscas voaram imediatamente. Além disso, ela poderia dizer que, embora Chris parecesse um pouco mais pé no chão do que um príncipe de um conto de fadas, ele ainda a amaria e apreciaria. Em seu primeiro encontro, Kristen e Chris conversaram por horas. O tempo voou. Eles conversaram sobre suas famílias, onde cresceram e o que queriam da vida. Para sua surpresa, os dois tinham históricos muito semelhantes. E, embora tivessem terminado em carreiras diferentes, compartilhavam muitos interesses e valores comuns. Quanto mais os dois se conheciam, mais percebiam que se encaixavam perfeitamente, como duas peças de um quebra-cabeça. Ainda assim, nenhum dos dois poderia prever aonde essa estrada os levaria. Em pouco tempo, os pombinhos tornaram-se oficialmente um casal. Juntos, eles viajaram para novos lugares, experimentando atividades que nunca haviam feito antes. O casal também estabeleceu uma vida em sua cidade natal, conhecendo a família um do outro e indo morar juntos. Não demorou muito para perceber que queriam ficar para sempre juntos. Logo, meses se transformaram em anos e o casal ainda estava firme e forte. Felizmente, durante o tempo que passaram juntos, Chris também conquistou o coração de Bob, o pai de Kristen. Depois de quase três anos de namoro, o jovem sentou-se com o sogro para discutir o seu futuro com Kristen. Enquanto isso, ela não tinha ideia de que seu namorado estava planejando algo especial. Então, um dia, enquanto o casal relaxava no sofá de casa, Chris se ajoelhou e pediu Kristen em casamento. Sem surpresa, ela disse que sim. Sem poder sentar e esperar, o casal recém-noivado rapidamente começou a planejar o casamento. Mal sabiam eles que o pai de Kristen já tinha alguns planos para isso. Na verdade, ele sonhava com o dia do casamento de sua filha, desde que ela era uma garotinha. Ele se sentiu determinado a dar a ela um casamento de conto de fadas. Os noivos queriam ter certeza de que seus convidados se divertiriam o máximo possível durante aquele fim de semana de casamento. Portanto, os dois não apenas marcaram um casamento e uma recepção. Eles também organizaram uma festa fantástica para a noite anterior e um brunch na manhã seguinte. O casal também convidou os hóspedes a ficarem no hotel durante todo o fim de semana. Imagine o tanto que eles gastaram. Como se fossem miniférias. Antes que Kristen e Chris percebessem, o fim de semana de seu casamento chegou. Os convidados aproveitaram a festa pré-casamento e exploraram as cidades locais, mas esperaram ansiosamente pelo evento principal. Logo chegou a hora e os convidados começaram a chegar para a cerimônia do pôr do sol na praia. No entanto, ninguém sabia que a maior surpresa estava prestes a acontecer. Em 29 de setembro de 2018, Kristen Green e Chris Howe se casaram em uma bela cerimônia à beira da praia. E em contraste com o seu primeiro encontro e pedido de casamento, o casal fez de tudo para que seu casamento de conto de fadas fosse realizado. Quando o casal trocou seus votos, não havia uma só pessoa com os olhos secos, especialmente o pai de Kristen, Bobby. Depois de tantos anos, ele se sentiu incrivelmente feliz ao ver sua filha conseguir o casamento de conto de fadas que ela sempre quis. Como tal, Bobby mal podia esperar para seu presente de casamento à filha. Ele sabia que o casamento precisava de um pouco mais de magia de conto de fadas. Mesmo quando o garotinha, Kristen e seu pai compartilhavam um vínculo incrivelmente especial. Ele nunca se esforçou para acompanhar as festas, bonecos e musicais temáticos de princesas. Ao contrário de muitos pais, Bobby realmente amava assistir a filmes da Disney com a filha. Bobby era o mesmo que quase todos os pais. Ele só queria o melhor para sua filha. Então, mesmo quando a filha era uma garotinha, Bobby começou a planejar o presente perfeito para o seu dia especial. Eis que havia chegado a hora de Bobby revelar a sua surpresa. Após a cerimônia, todos foram para o salão de baile para a recepção. Após alguns drinks, todos os convidados se sentaram e começaram os discursos. Quando chegou a hora de Bobby falar, ele parou um momento para se colocar atrás de uma tela. De repente, Bobby apareceu usando o que parecia ser um par de luvas grandes do Mickey Mouse. A noiva e o noivo pareciam bastante chocados. Nenhum dos dois estava esperando essa mudança nos acontecimentos. Afinal, por mais divertidas que parecessem as luvas, elas não combinavam com o tom elegante da recepção do casamento. Por que Bobby colocou essas mãos de Mickey Mouse? Os recém-casados começaram a se perguntar o que deu em Bobby para colocar as luvas de Mickey Mouse. Foi quando o pai da noiva começou a falar. Ele falou sobre os dias em que Kristen e ele assistiam a filmes da Disney o dia todo. Bobby, então, perguntou à filha qual era o seu filme favorito da Disney. Sem qualquer hesitação, ela respondeu em voz alta. A pequena sereia! Tudo bem. Bobby respondeu e mudou de assunto, continuando a falar sobre quando a filha era uma garotinha. Os noivos, nem os seus convidados, tinham ideia do que aconteceria em breve. Eles apenas pensaram que Bobby havia perguntado à filha sobre seu filme favorito da Disney. No entanto, ele sempre conheceu o seu filme de conto de fadas favorito. Na verdade, Bobby usou como inspiração para o presente mais incrível e inesperado. O pai de Kristen começou a trabalhar na surpresa dela quando ela ficou noiva. Bobby sabia que sua filha adorava a pequena sereia mais do que ela amava qualquer outro filme da Disney. No entanto, ele se perguntou como poderia incorporar o filme ao casamento. Bobby pensou e pensou sobre isso, tentando descobrir como fazer do casamento de sua filha um verdadeiro conto de fadas. Foi quando ele lembrou. Kristen sabia mais sobre a pequena sereia do que qualquer outra pessoa. Ele percebeu que se pudesse conseguir um convidado específico para o casamento, isso significaria um mundo para sua filha. Então, Bobby foi até o seu computador e enviou um e-mail, esperando que encontrasse o caminho para os olhos certos. Voltando à cerimônia, Bobby continuava a falar sobre sua filha, até que ele saiu do palco e desapareceu de vista. A noiva e o noivo começaram a se mexer na cadeira e esticar o pescoço, perguntando-se para onde Bobby tinha ido. Parecia que ele tinha acabado de sair da recepção. O casal se perguntou aonde Bobby teria ido. Ainda mais importante, por que ele saiu e o que ele estava fazendo? Bobby não era o tipo de homem que agia de maneira estranha. Então, esse discurso esquisito deixou todos um pouco preocupados. Kristen até começou a ficar um pouco brava, perguntando-se por que seu pai faria uma coisa dessas no dia de seu casamento. Logo, os segundos se transformaram em minutos e Bobby ainda não havia retornado. Algo deu errado. Finalmente, depois de alguns minutos, Bobby voltou para o salão. No entanto, agora ele estava de braços dados com um convidado inesperado. Além disso, ele ainda estava de luvas. Parecia que a estranha apresentação de Bobby não havia acabado. Quando retornou, Bobby proclamou com orgulho. Olha quem eu encontrei saindo! Quando Bobby entrou na sala, todos deram uma boa olhada em sua acompanhante, uma mulher misteriosa. A mulher usava um vestido longo azul e tinha cabelos marcantes, ruivos e cacheados. Ver a mulher simplesmente deixou os convidados mais confusos. Ninguém sabia quem era ela. Eles apenas sabiam que não era a esposa de Bobby. Na verdade, nem uma única pessoa sabia quem era a mulher, exceto a própria Kristen. A noiva, por sua vez, quando encarou a convidada misteriosa, não pôde acreditar no que estava vendo. Ela não conseguia compreender como seu pai poderia ter organizado uma surpresa de casamento tão incrível. O queixo de Kristen caiu e logo os convidados perceberam que aquela não era uma surpresa de casamento comum. Alguns deles até começaram a gravar com seus telefones, embora não reconhecessem a convidada. Além do mais, a julgar pela reação inestimável da noiva, os convidados sabiam que Bobby havia acertado totalmente no presente. No entanto, uma pessoa se sentiu bastante excluída, Chris Rowe, o noivo. Como muitos dos convidados, ele não tinha ideia de quem era a mulher de azul. Além disso, Bobby não disse nada a ele sobre a surpresa. Nesse ponto, o pai da noiva começa a sugerir ao público quem é a convidada. E caso você, como os convidados, não conheça a famosa estrela de braços dados com Bobby, há um bom motivo pra isso. É porque sua voz é muito mais reconhecível do que sua aparência. Bobby ficou em êxtase ao ver a reação de sua filhinha, ao vê-lo entrar na sala com uma convidada tão especial. Afinal, tudo o que ele queria fazer era colocar um grande e brilhante sorriso no rosto da filha. Depois de uma pequena provocação, finalmente chegou a hora de o pai de Kristen apresentar o convidado de honra. Sempre brincalhão, Bobby contou uma última piada, dizendo que encontrou a mulher à beira-mar. Nesse ponto, o queixo de Chris também caiu. Ele finalmente descobriu. Com isso, Bobby deixou todos saberem da surpresa. Então, pra quem não sabe, Jodie Benson é a voz de Ariel de A Pequena Sereia. Bobby revelou, dando à convidada surpresa uma apresentação adequada. Nesse ponto, o público ficou animado e aplaudiu descontroladamente. Ainda assim, mesmo depois de ouvir as palavras de seu pai e ver Jodie parada bem na frente dela, Kristen não podia acreditar em seus olhos. Jodie Benson, para quem não sabe, é uma famosa dubladora. Depois de fornecer a voz de Ariel em A Pequena Sereia, ela continuou fazendo a voz da personagem em todas as sequências, videogame e até mesmo o spin-off da série de televisão. Completamente surpresa, a noiva continuou a olhar para Jodie boquiaberta. Porém, depois de um momento, ela se levantou e deu as boas-vindas com um grande abraço caloroso. O fato de que seu personagem favorito de todos os tempos estava na frente dela encheu Kristen de pura alegria. Enquanto isso, Chris e os convidados não sentiam nada além de felicidade por Kristen. Poucos conseguem ver os sonhos de infância de alguém se tornando realidade. Mesmo assim, a surpresa ainda estava longe de acabar, como todos logo ficariam sabendo. Após a grande introdução, Bob revelou mais uma incrível surpresa. Ela está aqui para cantar para você, disse ele. Os olhos de Kristen se encheram de lágrimas. Ela não apenas conheceria um de seus ídolos, mas, na verdade, estava prestes a testemunhar seu ícone de infância cantando uma de suas canções favoritas. Nesse ponto, Jodie assumiu a posição dos recém-casados. Muito obrigada por me receber, disse ela. É incrível estar aqui esta noite. Além do mais, havia uma razão muito especial pela qual a atriz se sentia tão animada por comparecer ao dia especial de Kristen e Chris. Esta é a primeira vez que canto em um casamento que não é da minha família, revelou Jodie. Bem, no final, tudo correu como planejado. Então, foi uma grande conquista para o pai de Kristen. Afinal, ele só queria surpreender sua filha, amorosa, no dia mais especial de sua vida. Claro, ele aproveitou a oportunidade para realizar os seus sonhos e fazê-la se sentir como se estivesse em um verdadeiro conto de fadas. Felizmente, Kristen foi capaz de encontrar o seu príncipe encantado e o fato de Jodie Benson estar em seu casamento real foi uma grande vantagem. O casamento e a surpresa foram capturados profissionalmente por uma equipe de cinegrafistas. No entanto, o casal não tinha ideia de que o vídeo se tornaria viral. Pouco depois do casamento, a empresa responsável pela filmagem postou o vídeo nas redes sociais. Para a surpresa de todos, tornou-se viral em apenas alguns dias. Hoje, a filmagem tem mais de 17 milhões de visualizações e continua aumentando. Quem não ama um bom romance de conto de fadas, hein? Mesmo depois de todos esses anos, Bob conseguiu criar um momento extraordinário e um presente para sua filha que durará por toda a vida. E mais importante, ele espera que isso dê a Kristen uma base perfeita para começar sua nova vida maravilhosa ao lado de seu marido. Felizmente, seu conto de fadas pode terminar com um feliz para sempre, assim como Ariel. E você aí que assistiu a este vídeo até aqui? Comente e não se esqueça de clicar em gostei. Esse simples gesto é importante e contribui muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal, hein? E ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigado! As informações são de Bright's Blush, Elite Readers e Scribble via hashtag Shatter. Imagens de reprodução das redes sociais. Edição NC Se você gosta do conteúdo deste canal, clique aqui nos vídeos recomendados. Não se esqueça de clicar em gostei. Cada like e comentário é importante e faz toda a diferença, além de contribuir muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Até a próxima!